E aí, garrão! Eu tenho um vrog, tá de granta, minhas cachorras tá de granta, garrão! Dá oi, dá oi pro povo, dá oi pro povo do Youtube! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau galera! Olha que coisa de granta, olha que coisa de granta! E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Então pra vocês que não sabem, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fui no YouPix Que é um evento que a galera da internet se encontra, a galera que assiste, a galera da internet vai lá, se encontra, se ok, conversa, palestra, blá blá blá, puta que pariu E esse evento aconteceu lá no Rio de Janeiro, e adivinha de que que eu fui? E avião! Ai, uai, ui! A obra é fora, né? Tudo que faz tem que falar na internet Não, quando eu vou gravar o menino chora, passa carro, passa avião, passa boi, passa jumento As mães resolvem espancar todos os filhos que tem pra chorar na hora que eu tô gravando Não, a desgraça já começou no aeroporto Eu fui lá no aeroporto, aí fui passar a minha bolsa, aquele negócio de detector de metal lá Passou de boa, na hora que eu fui passar, pip 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 Eu pensei que era alguma coisa, né? Zip, sei lá, alguma coisa Fui lá, tirei a calça e passei pip 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 Porra! Quando eu tirei a porra da blusa, eu fiquei só de cueca na hora que eu passei Pip 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 Adivinha o que era? A porra do prego que eu tinha remendado minha Havaiana Bicho, o pobre é foda, não adianta Sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele Não, porque o pobre é assim, o pobre ele usa até a alma da Havaiana Ele usa, ele quer usar a essência da matéria da Havaiana Mas tá massa, eu gosto da minha Havaiana Tem preconceito? Sabe por que eu uso aquele? Eu não posso usar a minha Havaiana Outra coisa, quando passou o negócio, o cara falou assim Ó meu filho, aqui você tem um shampoo, viu? E eu não sabia que não podia levar esse tipo de coisa na bolsa de mão assim pra levar Agora eu não consegui encontrar um nexo de eu não poder levar um shampoo Não, eles acham que eu sou o que? Eu não sou um terrorista, vamos ver, você é um terrorista Ah, não, com certeza Não, com certeza, vou levantar lá no meio daí Todo mundo parado aí, vou lavar o cabelo de vocês E não entra lá lá não, viu? Aqui é Red Shores, Vardelru, oi de vocês aí pra caralho né irmão? Tem gente que fala que é normal você ter medo de andar de avião e tal Eu sei que é normal, porque é normal ter medo né? Porque é seguro e não é Porque é o transporte mais seguro do mundo Você entra ali dentro, ninguém sai, ninguém entra Você chega no seu destino, sei lá, em 3 horas, em 2 horas e tal Agora se você cair, você tomou no cu O que eu acho engraçado, uma coisa que eu acho estranho quando eu entro no avião É que a aeromoça, ela vai dar as instruções né? Em caso de emergência e tal Em caso de emergência Aí ela fala que em caso de emergência vai cair uma mascarazinha na minha frente Aí eu tenho que puxar pra liberar o fluxo do ar Aí é só colocar aqui na cara e respirar normalmente Respirar normalmente Porra, o avião tá caindo cara E como é que eu vou respirar normalmente? Minha filha, eu não consigo respirar normalmente Nem assistindo o jogo do Campeonato Brasileiro Eu vejo aqueles caras correndo Me dá uma falta de ar, uma asma, uma rabate em mim Imagina a desgraça do avião caindo E é engraçado que eles falam pra gente também Que em caso de emergência eu posso ficar no meu assento Porque o meu assento é flutuante E se cair na terra? Afinal, se você cair na terra Você pode desgraçar o seu assento Porque você super vai flutuar no asfalto O avião explodiu Você sai flutuando de boa Não, e é engraçado Porque eles falam muito de segurança, né? Não, você tem que... A segurança é o nosso É o que a gente mais preza aqui Ah, meu irmão, meu irmão Aqui a segurança é o melhor pra você Aí eles mostram como usar aquele cintinho Que é uma fitinha que passa aqui, meu irmão O negócio bater, você arruma a cabeça na frente, você morre Se tu for ver o cinto da aeromoça Só é uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui no meio É foda, velho, é foda E também o mais foda de quando eu fui comprar a minha passagem de avião, velho Tava lá a passagem, mil reais Falei, porra, tá salgado, mas dá pra comprar Vamos comprar Passar dois meses comendo miojo, mas eu vou comprar Quando eu clico em comprar aparece lá Taxa não sei de que, parece lá não sei o que, taxa não sei de que Mil e duzentos reais Taxa de embarque não sei o que lá E taxa de serviço tinha cento e dezenove reais A taxa de serviço era cento e dezenove reais Tu quer saber o serviço que eu ganhei nesse avião? Água Ainda porque eu pedi Vocês tão querendo me falar que eu paguei cento e dezenove reais pra beber água Jesus, que água satânica é essa que vale cento e dezenove reais, cara? Porque tá no céu, é mais caro Água do céu, é mais caro Eu não vou nem dizer o nome da empresa Eu vou ficar calado que é pra não me comprometer Não vou falar o nome de empresa nenhuma Vai Vai Vai, moleque, toca Isso, vai Gol Gol, hein? É gol, hein? É foda, velho Mas foi basicamente isso Mas foi basicamente isso Eu adorei ter ido no YouPix Eu conheci umas pessoas muito gente boa Como o Pyong do canal CuboX Que é esse canal aqui Você pode clicar aqui Pra se inscrever no canal dele Eu tenho certeza que vocês vão adorar Eu conheci Alice Portugal Eu conheci Bluezão Eu conheci o Junior S.K.L do LaFenix Eu conheci o Tassio Que é um cara que tem umas páginas muito legais Conheci o Iberê do Manual do Mundo Que é esse canal aqui Se você quiser visitar se inscrever lá Também pode se inscrever Se você gostou desse vídeo Você sabe, né? Você dá um like aí Que você já me ajuda muito Caso seja a primeira vez Que você esteja vendo um vídeo meu É só clicar em se inscrever aqui Que quando tiver vídeo novo Você vai saber Eu quero que você comente aqui embaixo A pior vergonha que você já passou Enquanto viajava Seja avião, de carro, de ônibus De jumento, qualquer coisa Eu queria agradecer a você Que segue aqui o meu canal Eu queria agradecer a todo mundo Que tá aqui sempre presente Toda quarta e todo sábado Porque a gente conseguiu bater a marca Das 10 milhões de exibições Em menos de um ano 10 milhões 10 milhões de exibições 10 milhões Uma coisa muito importante Que eu quero que você faça É que você me siga no Twitter Me siga no Facebook Me siga no Instagram Não é questão de número, galera Porque as vezes o vídeo sai E a pessoa não sabe que saiu Fica perguntando E aí, já tem vídeo novo Chegando que eu enviei Naquela tarde ali Ou naquela noite, sei lá Então é muito importante Você me seguir no Twitter aqui, ó Você pode me seguir aqui Pode me seguir no Instagram E pode me seguir no Facebook Os três links estão em seguida Bem aqui na descrição do vídeo, ó É só ir lá agora E fazer isso E é nóis Outra coisa Eu tô com uma parceria Com a Kanui Que é uma loja que vai dar 10% de desconto Pra se você comprar lá Pela minha página Essa que tá aqui também É o primeiro link Na descrição do vídeo Então se você comprar qualquer coisa Lá tem negócio pra academia Suplemento Lá tem roupa Tem um monte de coisa É sério E logo mais Eu vou estar com os produtos dela Aqui Pra vocês verem realmente Dá uma visitada lá no site Se você quiser comprar Sei lá, suplemento Calça, blusa, roupa Sei lá, qualquer coisa Você já vai logo E é nóis Falou? Fala aí onde a gente tá, mano E aí, galera A gente tá aqui no YouPix YouPix é o... Sou Tietchan, né? É o maior não sei o que A gente tá ali o... É o maior evento de redes sociais do bagulho A gente tem uma casa enganada Mas assim como o Soninho E... Bom, a gente tá saindo da hora bem E indo pro evento ao mesmo Que agora vai começar o barulho Imagina, satanai gente Pulando aqui no YouPix A galera ia ficar topo Uau É, eu pensei isso aqui Nossa, eu... Mas eu vou fazer cuscuz agora pro final do ano Tá gravando? Sim Estamos aqui com a Alessa Que é um canal que eu gosto muito de assistir vocês Não, satan É, não sei, mas nem foda, cara Ó, é o rachante Eu vi um áudio na válvula sataná Mano, ó Ele é muito engraçado, mano Ele é foda Foda Eu, Anderson Tá de boa? Tô tranquilo aqui Com a sua presença é melhor ainda, né, cara? Fala aí do teu canal aí pra galera Pô, cara Meu canal aí, se vocês conhecem Tem o LaFenix, né Que é o mais famoso Que eu participo E tem também o meu canal paralelo Que é o youtube.com.br Vídeo Inútil Que é um dos projetos que eu faço diferente do LaFenix Então clique na garrafa d'água Pra ir para o canal do Junior Mágica É isso aí E o Whinson Muito bom, hein É isso aí É um dos projetos É um dos projetos É um dos projetos Legais Muito criativas E diferentes Escolha uma Não mostra pra mim Só olha você Decora Eu não mostro mais pra mim Só pra você Viu? Exato Sim, gente Eu vou pegar a sua casa virada pra baixo Eu vou colocar mais ou menos No meio do baralho Mais ou menos Mas calma Eu só pede pra confirmar Você tá no meio Não tá em cima Foi essa? Não sei Com certeza Você tá no meio ou não tá em cima Foi alguma dessas? Não foi Então tá no meio A palavra mágica de hoje é Diuks Não esquece Diuks Não fala Não fala Diuks E Ah, uma carga só Não foi a sua carga Não foi Ainda não Ainda não A palavra mágica Abre a mão Dois olhos não foi Diuks Pera, coloca aqui Coloca a cerveja em cima Uma garrafa em cima Quando eu colocar a diferença Coloca a palavra mágica Tá? Um, dois, três Sentiu alguma coisa Sentiu uma fumigação Aqui na peria Tem alguma coisa? É alguma coisa? Pode virar Carvalho Como assim, cara? Eu tinha que mostrar antes que era essa Hã? Não, mas ele fez com quase todo mundo aqui nessa sala, cara De capeta Isso é o Marcelada, minha doce É só uma Oh, meu Deus Isso aí é Spiritismo Isso aí é o Capirotismo Isso aí é o Demônio Isso aí é o Aí já é um demônio.